DJ Freitas tá pesado, né? É o brabo de Recife Sou eu, Danilo O preto que tu viaja, bebê Miguel Quebradeira Cheguei quebrando tudo Ela viaja nos maloca Que tem pose de ladrão De cordinha, de dedeira De silhueta com distância Ela de quatro na minha cama Com a cara de safada Me pediu sem camisinha Vou malta a pena Pega gostoso, canalha teu porte Me deixa fraca Camisa de time Se way e essa piroca larga Mete canalha Vai me arregaça Soca gostoso Me dá cavara Mete canalha Vai me arregaça Soca gostoso Me dá cavara Mete canalha Sóca gostoso Me dá cavara Vai, me pega gostoso Me bota Vai, me pega gostoso Canalha teu porte Me deixa fraca Camisa de time Soca gostoso Soca gostoso Vai, me pega gostoso Canalha teu porte Me deixa fraca Camisa de time Petina base Sem diferença A gravidade Mais uma que explodiu Ela viaja nos maloca Que tem pose de ladrão De cordinha, de dedeira De silhueta com distância Ela de quatro na minha cama Com a cara de safada Me pediu sem camisinha Vou malta a pena Vai, me pega gostoso Canalha teu porte Me deixa fraca Camisa de time Se way E essa piroca larga Mete canalha Vai me arregaça Soca gostoso Me dá cavara Mete canalha Vai me arregaça Soca gostoso Me dá cavara Mete canalha Mete canalha Soca gostoso Me dá cavara Vai, me pega gostoso Me bota Me bota Vai me pega gostoso Canalha teu porte Me deixa fraca Camisa de time Sóca gostoso Me bota Sóca gostoso Me bota Me pega gostoso Canalha teu porte Me deixa fraca Camisa de time PIT na base